Música Pessoal afogado hein, tinha que estar perto Olha o solzinho já aparecendo galera Nossa, muito bonito né Solzinho já arranhando, são 7h57 da manhã Tá bem bonito o cenário Música Bora pessoal, dá um passeio aí pessoal Que gentileza Rapaz, nós suamos lá galera Com 98 passageiros embarcados Ninguém mais quer descer Pessoal não quer mais embarcar Vamos embora Você tá doido amiga E o busão tá como galera Música 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 Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Matrix Games aqui trazendo pra vocês mais um vídeo galera de vida de motorista aqui no MSI 2, tranquilo? No vídeo de hoje galera vamos tá trazendo aqui um novo mapa pra vocês aí galera disponível pro público galera que foi lançado ontem lá no grupo do MSI Que é o mapa Projeto São Paulo Norte na versão 1, beleza galera? Que é disponível pro público aí Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai tá fazendo a linha 978A galera Vamos tá saindo aqui do metrô da Barra Funda com o terminal Cachoeirinha galera Vamos tá trabalhando com esse ônibus aqui com a aviação Santa Brígida que é o carro 1-19-08 galera Um Volks, beleza? Eu acho galera, eu não lembro não, mas eu acho que eu nunca trouxe pra vocês esse ônibus aqui, quer dizer o Volks na verdade né? O Milênio 4 já trouxe diversas vezes pra vocês, mas não especificamente este ônibus desde o dia do lançamento dele Galera, tem bastante gente ali pra vocês verem no ponto de ônibus aqui, a gente já vai tá embarcando eles A gente tem a previsão de sair galera daqui 20 minutos, então deixa eu fechar esse GPS aqui, beleza? Galera, olha só esse metrô da Barra Funda como é que ficou, parabéns aos criadores do mapa aí cara Show de bola, o mapa tá sensacional, estive dando uma volta aqui Inclusive eu trabalhei na linha 209P galera, saindo do Pinheiros com o destino ao Cachoeirinha Achei sensacional a linha, mas pra iniciar eu preferi tá trazendo essa linha aqui pra vocês aqui Pra gente poder conhecer um pouquinho o mapa, fechou? Olha só galera, Intervias também tá disponível aqui galera, cê tá doido? Cadê os ônibus da Intervias hein? Só faltou os ônibus da Intervias, ficou legal Aqui galera a gente tá no Terminal Rodoviário da Barra Funda né? Que cara tá sem, meu, tá show de bola, tá muito parecido aqui com a realidade né? É o metrô da Barra Funda, pra quem já conhece, pra quem já viu vídeos aí, sabe do que eu estou falando Tem o Terminal Rodoviário que é aqui galera, o Terminal Rodoviário Aqui também entra alguns ônibus, só que essa parte que tá fechado inclusive Né? E tem os ônibus urbanos também galera, que se eu não me engano é nessa baia aqui É, se eu não me engano eu acho que deve ser aqui mesmo E aqui é onde fica o metrô também galera, o metrô quer dizer o trem né? Que eu acho que não deve ter nem metrô aqui na Barra Funda, eu acho que é só trem só Se eu estiver enganado galera, deixa aqui nos comentários, fechou? Vamos tá ligando aqui nosso ônibus então, pra gente poder tá embarcando os passageiros Ligou? Ah, o ônibus é muito silencioso, você tá doido Galera, a previsão dessa linha aqui é em torno de 20 a 30 minutos Isso vai depender muito galera, se tiver trânsito ou algo parecido A gente vai pegar corredor de ônibus né? Mas sempre tem aquela lentidãozinha que a gente pode tá pegando né? O barulho de trem aqui é gigantesco aqui dentro, você tá doido Beleza galera, vamos ajeitar aqui o ônibus aqui, ligar o ar-condicionado dele Beleza, a temperatura de 22 graus tá excelente a temperatura galera dentro do nosso ônibus Vamos acender aqui as luzes também aqui do nosso ônibus Ligar aqui o itinerário também, deixa eu ver o que mais tem aqui pra mexer no nosso ônibus O tacol a gente não mexe né? Que já saiu tudo certinho lá da garagem Aqui a gente também não mexe esse menu aqui Aqui o painel, olha só o painelzinho do ônibus galera, que sensacional hein? Tank de combustível tá quase na metade, dá pra gente trabalhar hoje tranquilamente Deixa eu ver aqui a folha aqui galera, pegando aqui o horário Então a gente vai sair às 7h51, agora são 7h32 Enquanto isso a gente pode tá embarcando os passageiros aqui Vamos só mudar aqui o itinerário, metrô barra funda, terminal, cachoeirinha Tem outro 978A ali atrás né? Beleza, vamos tá embarcando os passageiros aí Bora pessoal, bora, sem enrolação hein Alô, bom dia, bom dia Os passageiros tá falando do frio dentro do ônibus, deixa eu mudar aqui Olá, bom dia Bora lá pessoal Brasília, beleza Cara, olha o barulho galera aqui dentro, você tá doido? Nosso ônibus vai sair até que cheinho hein, praticamente Alô Olá, bom dia 7h51, vou colocar 7h45 Não pode Colocar 7h50 Sabadão né galera, sabadão você já viu, sabadão tá daquele jeito Vamos tá saindo aí, uma boa viagem pra todos nós aí, tamo junto galera Espero que vocês curtam mais um vídeozinho maroto Curtindo, deixa aquele likezinho, compartilha com seus amigos e tamo junto Vamos que vamos Tchau Tchau Cheio de ônibus rodoviária e devida rodoviária né Tchau Tchau Olá, tudo bem? Os passageiros reclamam da temperatura dentro do ônibus galera, só que aí... Ave Maria, o que que é aquilo ali meu amigo? Nossa, quem viu aquela mulher flutuando ali Galera, a temperatura tá subindo, como vocês podem ver a gente saiu de lá, tava com 11 graus né Então, dentro do ônibus já tá com 14 graus A temperatura vai subir um pouquinho galera Porque realmente o ônibus tava muito frio aqui dentro do ônibus Eu liguei o ar condicionado, mas ele vai manter na temperatura de 22 graus Quando chegar em 22 graus, ele acaba cessando Mas é porque o ônibus tava muito gelado mesmo, realmente Teve uma madrugada muito frio aqui em São Paulo Sabadão de manhã é assim mesmo galera, ó Praticamente que nem um carro praticamente nas ruas Boa, fiel de scheiße Amém. 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 Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tamo com cinquenta. Cinquenta e dois passageiros. A galera vive me perguntando também, galera, aí nos comentários sempre, sobre como que eu coloco a quantidade de passageiros dentro do ônibus e tal. Galera, aquilo ali faz parte do Bus Company, né, que é o Multiplay do MS2. Então, com o Multiplay do MS2, ele vem com aquelas informações ali em cima que marca a quantidade de passageiros que a gente tá marcado, todas aquelas informaçãozinhas que tá ali em cima. Então, pra você poder adquirir esse Bus Company, ele tá disponível na Steam, tá, galera? Você pode estar adquirindo ele por lá. É quase praticamente o valor do jogo, galera, se você comprar o Multiplay do MS2. Aí ele vem com aquelas informações ali. Aí tem como você trabalhar no MSI, ganhar dinheiro, comprar ônibus e tal. Só que praticamente eu nem utilizo muito essa ferramenta, galera. Porque, assim, pra iniciar, você tem que iniciar com os ônibus gringos, né, os ônibus de dois andares e tal. Então, tem que trabalhar naqueles ônibus, trabalhar, trabalhar, pra poder conseguir um dinheiro e assim comprar um ônibus. Quem sabe futuramente eu posso fazer uns vídeos como esse. Só que vocês tem que ter paciência, galera, que logo no início é complicado pra gente conseguir dinheiro, viu? Não é fácil, não. Um ônibus tinha perdido a aceleração. Temos com 57 passageiros embarcados, galera. Sabadão praticamente um ônibus até que enche também, viu? Porque o intervalo é bem demorado, né? Tomei. 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 O que é isso? Amém. O pessoal é afogado, hein? Tinha que estar perto. Olha o solzinho já aparecendo, galera. Nossa, muito bonito, né? Solzinho já raiando. São 7h57 da manhã. Tá bem bonito o cenário. Ah, fazer a sensação de Matrix Vlog. Da hora. Tá bem bonito o cenário. Tá bem bonito o cenário. Ó, como vocês podem ver, galera, a temperatura dentro do ônibus chegou a 23 graus. Agora o ar-condicionado do ônibus, ele atingiu os 22 graus, né? Subiu acima do limite. Então ele acaba ativando automaticamente. Caiu pra 22 graus. Quando ele chegar com 21 graus mais ou menos, o ar-condicionado ele para. Subiu a temperatura, o ar-condicionado ele ativa novamente. E assim por diante, tá, galera? Como vocês podem ver, o barulho do ar-condicionado já foi ativado. E assim por diante, tá? Tchau. 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 Esse pessoal também é complicado, né? Eles querem que pare tudo direitinho, né? Você tá doido. Nossa, galera. Nosso ônibus tá lotando, galera. Olha só. Mais de 70 passageiros. O busão tá cheio, lotado. Good morning. Bom dia, bom dia. Bom dia. Olha lá. Tamo com 82 passageiros embarcados no nosso ônibus. Tchau, tchau. 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 Só tô achando estranho, galera Será que eu tô atrasado mesmo? 3 minutos? 4 minutos? Ah, não sei se eu tiver indo errado Se eu tiver indo errado, lascou Praticamente 4 minutos de atraso Tamo com 91 passageiros embarcados Se bem que a gente tá continuando embarcando passageiro, né, galera E a gente tá indo com o destino ao terminal Cachoeirinha, né Vamos ver Mas o ônibus tá muito cheio E a aceleração do ônibus, praticamente, ó O ar-condicionado pesa muito, galera O saço não vai subir, rapá Ó o ônibus como é que tá Cê é louco Horário de pico dá nisso aí, ó E aí Ó o ônibus como é que tá E aí E aí E aí Ó o ônibus como é que tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora, pessoal Alô 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 Rapaz Reduzem o ônibus Reduzem o intervalo, né Galera Então É nisso aí que dá, ó Superlotação Passageiro não entra mais, né Que tá com 98 já embarcado, né Nosso ônibus Vixe, galera Mas tem um detalhe Eu não acredito, não Porra, tava até bom, cara Deixei, galera O A colisão, cara Ligado Ô raiva, viu Por isso que eu não dirijo com colisão, galera Colisão é É É ruim Olha só Vai querer desembarcar todo mundo Eu não vou deixar Descer todo mundo Nosso ônibus, não, porra No mínimo Passou em algum trecho ali, galera Que deu problema na colisão, cara Com certeza Peraí Deixa eu puxar um pouquinho mais pra frente Ó Ó a raiva que dá Ô, meu Deus do céu Eu sempre esqueço De desativar esse Coisa dessa colisão, meu amigo Isso aí acaba com o jogo Esse negócio aí Sai daí de dentro aí, meu filho Sai dentro do busão aí, por gentileza Hello Passageiro reclama da sua demora Galera Eu tô tão atrasado assim Pfft-s Tch 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 Vamos lá. 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 Spotify Incios. Esparamosросéticos. Ó, louco. Acaretorna aí, galera. Passando. Você tá doido, mingão. Olha. Carreta bonita essa aí, galera. É difícil a gente ver uma carreta dessa aqui no MSI, hein. Olha que legal. Muito legal, né? Show de bola. Tem caminhão de lixo Tem carro do Sedex Caminhão das Casas Bahia Nosso tráfego aqui do jogo tá perfeito, cara Sensacional Tem caminhão de lixo 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 O ponto tá interditado, galera, o ponto. Por isso que a gente tá atendendo do lado direito aqui, ó. Vocês podem ver o ponto tá interditado ali. O ponto tá interditado. Ih, rapaz, eu passei direto. Eu não acredito que essa entrada fica bem na curva. Caraca, galera, a entrada fica bem na curva, cara. Será que era pra ter entrada? Era pra ter entrada aqui no terminal, hein. Vamos dar uma resinha aqui que ainda dá tempo ainda. Ei, Matrix, todo vídeo Matrix tem que dar uma errada, né. Galera, tá Tuneu, é Tuneu Cachoeirinha ou é Terminal Cachoeirinha aqui, ó. O Nip Marques? Eu não entendi não, viu. Terminal Pirituba, é, Pirituba, ó, Terminal Pirituba. Terminal Cachoeirinha, pô. Terminal Pirituba. Chegamos aí com sete minutos de atraso, galera, mas é devido, que nem eu falei pra vocês, né, né, galera. O horário de pico, então, é demorado um pouquinho mesmo. Mas acabamos de chegar aqui dentro do terminal, é que ficou bem na curva ali ainda. Calma, pessoal, calma, pessoal. Deixa eu ver aí. O motorista tá meio perdido. 9-78-A. Cara, mas então não era por ali que a gente entrava, não, galera. O que a gente faz é essa curva aqui mesmo, na vida real, é assim mesmo, será? Ou era pra ter entrada à direita ali, passado direto mesmo? Cara, eu não acredito que ainda tá colisão ainda, cara. Pera aí. Aí. Agora sim. Calma, pessoal. Vocês também... Vocês reclamam com tudo, hein? Cê é louco. Tchauzinho pra vocês aí. É isso aí. Vemos até com bastante gente. Galera, vou ficando por aqui, então, galera. Eu espero que vocês curtiram mais o vídeozinho maroto aqui no nosso canal, galera. Curtindo, deixa aquele likezinho, compartilha com seus amigos aí, galera. Tamo junto. Vou trazer mais vídeo pra vocês aqui, galera. Esse vídeo aqui não ficou muito legal, não, galera. Teve muita reclamação. Teve acidente com o nosso honda. E, mano, é por causa de ser várias coisas aí que vocês estão ligados, né, galera. Mas eu espero que vocês curtiram mais o vídeozinho maroto, galera. Curtindo, deixa aquele likezinho, compartilha com seus amigos. E tamo junto, galera. E a gente se encontra num próximo vídeo de OMS2 aqui no nosso canal, beleza? Deixa eu ver que linha que é essa que tá aqui na nossa frente. Eu acho que é daqui que saiu 978A, né, galera? É isso aí, ó. Ok, ok, ok. Atrasado, atrasado e ok. É isso aí. Fizemos uma boa viagem, galera. Com certeza fizemos uma boa viagem aí. Tudo de bom pra vocês, galera. Forte abraço. Valeu, falou e fui. Tamo junto, é nóis. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.